Música 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 Vim! Não acontece!!! Muitem dizem 윯�, umでき o que 50 anos de hoje, no tem recebido. Resumo! слож motivation! Só muito ruim. Nós quedi-se-te abrigo de Azul. Não se vê que assim e aí o вашести Ai 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Eu venho aqui com banania, eu falo aqui com a Dio Vou Dio 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 Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Não há uma canção, não há um cara. Aquele apóstolo não tem, Aquele apóstolo não tem nada. Não há cidadão. Ah, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Aquele apóstolo não tem nada. O que você quer? Que é o que é que é o homem? Que é o homem que carrega? É o homem que está a cantar Sabe o seu lado? O homem não quer que quer em dia? Então cuja a porque é o que é, Que é o homem que quer que o homem não quer? Mesmo que eu não quer que o homem que quer Legenda Adriana Zanotto 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 E o caudilai, pegando como eu Coriagua, Wanpikangau, botonga Coriagua, Wanpikangau, botonga Pegar e sucumibir Tantantilata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alho атол seu ano? Pera a ou eu vamos lá Pera Se calhar Vamos lá Pera Pera Eu sou da minha mãe, eu sou da minha mãe, eu sou da minha mãe. Eu sou da minha mãe. Ei! Quem estão aqui, se você está aqui, não tem isso! Vou para o meu pai. Eu filho. Você está com nada agora. Você está com o meu pai e você está com nada. Eu sou da minha mãe. Eu sou da minha mãe. O que é isso? 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 O que é isso?